Está vendo? Abra o peito, o amor chegou Entra na roda, esquece a dor e dança Fora daqui nada importa, mas sinta um momento assim que se faz balançar Aprenda a viver e aproveitar Os presentes que a mãe natureza dá No mar, eu lavo a minha alma Do céu, abro as minhas asas Pra voar, pra matar Encontro a minha essência Ayahuasca Nos ensinava Ayahuasca Nos ensinava Ayahuasca Ayahuasca Abra o peito, o amor chegou Entra na roda, esquece a dor e dança Fora daqui nada importa, mas sinta um momento assim que se faz balançar Aprenda a viver e aproveitar 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 Para voar Para voar Encontro a minha essência Aprenda a viver e aproveitar Aprenda a viver e aproveitar Aprenda a viver e aproveitar No céu, no céu, abriu as minhas asas pra voar Na mata, encontro a minha essência Ayahuasca, nos ensina a amar Ayahuasca, nos ensina a amar Ayahuasca, nos ensina a amar Ayahuasca, nos ensina a amar